E gostar do CD, divulgações Essa é a menina, pode ser exibido Vai descendo meus teclados, vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo mercadoria Estourou Novinha do Popo Grande Quanto já É que o peso tá tentado Desafio pra lançar Aquelas que vai em cima Que vai embaixo Que vai embaixo 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 Essa é a menina, pode ser exibido Vai no gozinho, no teclado, contraindo Essa é a menina, pode ser exibido Vai descendo suas gostosinhas Vai contraindo Vai contraindo Vai de veículo Geral de para de maçã positiva Vai Julinho Ai E vai contraindo Vai contraindo mercadoria Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo Estourou suíro Vai Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo Vai contraindo É que o pessoal é a menina, pode ser exibido Como é que pode, como é que pode, essa menina é uma loucura, ela já tem que sacode Como é que pode, essa menina é uma loucura, ela já tem que sacode É bonitinha, tem o corpinho afilado, cabelo cacheado Balanjão para a menina do chão É bonitinha, tem o corpinho afilado, cabelo cacheado e a menina é empinada Vem rebolando, e elas gostam, vem balançando a bundinha E com ela não é quem for Ó ela aí, tá se rebolando, se requebrando, vem balançando a bundinha Ó ela aí, se requebrando, se rebolando, vem balançando a bundinha Ó ela aí, se rebolando, se requebrando, vem balançando a bundinha Ó ela aí, se requebrando, agora pare pra dar uma empinadinha Quem é que é dançar aqui no palco? Essa música, foi suba É empinipinipinipina Empinipina, empina, 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 empina E a bundinha é empinipina, empina, 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 empina E a pincha é no salinho, capricha no salinho, capricha no salinho, que é no caminha Mas é bonitinha, tem o corpinho afilado, cabelo cacheado e a bundinha empinada Vem rebolando, vem balançando a bundinha Ó ela aí, se requebrando, se rebolando, vem balançando a bundinha Ó ela aí, se requebrando, vai, vai Ó ela aí, se requebrando, se requebrando, vem balançando a bundinha Ó ela rindo, se rejebrando, tá preciando comigo assim, assim É empina, 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 empina Empina, empina, empina Empina, Claudinho, Claudinho, gravação chega até as anões Empina, empina, que é isso, meu Deus? Isso é mulher, não, isso é minha topique Vai, 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 horror Vai, vai, vai Puxa essa foto, eu tô rindo, bato os meninos pra dançar Vai, vai, vai Isso, até o rei da pisa de mim Vamos fazer o áudio, tô Resulta os abraços do rei da pisa de mim Você é rei, você é rei, meu jovem Você manda em casa, você não tem mim Eu saio do trabalho, me dê um mininhozinho Você manda em casa, você não tem mim Você manda em casa, você não tem mim Você manda em casa, você não tem mim E no dia ele sabe, você não tem mim Você manda em casa, você não tem mim Que mercadoria é essa, eu não tem mim Olha o shortinho A Daniela apareceu, eu não tem mim Vai, vai, vai A pisaria, a pisaria A da pisa de mim A da pisa de mim, a da pisa de mim Vai, vai, vai Segura, sai Segura, sai Eu saio pro trabalho Um dia Eu deixo a minha Na pisa de mim Eu sei que não tem mim Você quer dizer assim Um dia Vou pra mim Eu falava Segura, segura, segura Segura, segura Segura, segura Vou chamar a Anderson Comigo Canta comigo Canta comigo Assim No pé que minha chupira Vou jogar Minha Não é nada No novo Você me anda Usando Conta Deixa essa mulher pra lá Eu só vou no colomar Eu vou dar uma palha Na porra da minha Casa nunca mais Você não tem mim Eu saio pro trabalho Eu jogo Eu livo assim Você manda em casa Você manda em casa A pessoa Olha só A pessoa Olha só Você manda em casa Você manda em casa Você manda em casa Você manda em casa Eu saio pro trabalho Eu vou lá Vai na pisa de mim Vai na pisa de mim Eu saio pro trabalho Eu saio pro trabalho É pra o hora Eu saio pro trabalho É pra o lado Eu saio pro trabalho Eu vou te falar, a minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar Que faça eu parar de beber e de farrear Eu vou falar pra ela, que hoje eu vou sair Que hoje é sexta-feira, eu quero é curtir Se ela chegasse aqui, eu falava na cara dela Que hoje eu vou sair pra farra e não levo ela Dá continuidade na pisadinha do Duvai Brandão CDs Agora eu tô quietinho, não saio mais safarra Porque queimada em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo Por isso que eu tava falando com meus amigos Agora eu tô quietinho, não saio mais safarra Porque queimada em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo É isso que eu tava falando com meus amigos De novo, de novo, de novo, de novo Agora Bebeto, Vitor, Messi Nas fotos lá, agora Manu, Carlos, Canário e João Ariel Tamo junto, meu irmão Para que escuta aí, meu filho, que eu vou lhe falar A minha namorada nunca vai me verrar Ainda não nasceu uma mulher, ela vai amar E passa a parada, bebê e de barriar Eu vou falar pra ela, e hoje eu vou sair E hoje é sexta-feira, eu quero é curtir E hoje ela chega e eu batei na cara dela E hoje eu vou sair pra farra e não levo ela Segura o baixinho Ela diz como é meu filho Eu vou dizer Vai, agora eu tô quietinho, não saio mais safarra Porque queimada em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, não quero Foi isso que eu tava falando com meus amigos Agora eu tô quietinho, não saio mais safar Porque queimada em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, não quero sair É isso que eu tava falando com meus amigos Estou Fora, bebê, de versinho, gordo, para dar Escuta aí, meu filho, o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me verrar Ainda não nasceu uma mulher, ela vai amar E passa a parada, bebê e de barriar Eu vou falar pra ela, hoje eu vou sair E hoje é sexta-feira Eu quero a curtir Eu falava na cara dela E hoje eu vou sair pra farra e não levo ela Vai, agora eu disse Como é meu filho, o que é que vai fazer? É sexta-feira Eu quero a curtir Eu tô quietinho, eu tô quietinho, vai Agora eu tô quietinho Vai, mas safar Porque queimada em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saiu, se for curtir É isso que eu tava falando com meus amigos Estouro Solidos, varia, dominei A pijadinha, limpa das águas Pro briguinho que tem com o povo E gostava, o senhor de Vidações Para o Flavinho Para a Jefferson, para o Alex, para o Leão Chapinha Tamo junto, bora com a Zainal Acorda com a Zainal Eu quero ouvir Eu quero ouvir assim A mãe manchinha me falou Que o filho do fazendeiro Ele está com ela e ela que soa Que não aconteceu Ele está com ela e ela que soa Que não aconteceu Tô chico com o vaqueiro Não dá pra fazer amor E ela que soa Tô chico Tô vendo o menino Eita, menino Bora, rapaz do Felipe Chega do pauzinho Tá junto e me chora Eu quero ouvir A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Ele está com ela e ela que soa Que não aconteceu A Patricinha me falou Ele está com ela e ela que soa Vão pra levar pra cama E o outro pro caminhão Vaqueiro E o outro pro DMT Dois paixão Vão pra levar pra cama Eu quero ouvir você E ela que soa E o outro pro caminhão Que não aconteceu E o outro pro caminhão A Patricinha me falou Você vai ouvir você E o outro pro caminhão Que o filho do hierro E o outro pro caminhão E o outro pro caminhão E o outro pro caminhão E a Patricinha me falou Arriba! Para pegar lá que chegou! Oh me, oh me, oh me! Meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando se ele for, dannçam bocas na mesa Eu sou braqueiro nem mais unless hora E na minha節ada assim nunca me ligado Brandão CB 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 Brandão CB